Você perdeu cada peça que você não toma. Os amarelos são capazes de aplicar efeitos de controle no inimigo e os gládios azuis permitem que Valhain se recupere enquanto prepara suas outras habilidades. A Suprema de Valhain dispara simultaneamente seis projéteis prateados carregados com todos os seus poderes, perfeito para caçar demônios. Habilidade passiva Gládio de Bolso A habilidade Gládio de Bolso ativa a cada terceiro ataque normal. Sempre que Gládio de Bolso é ativado, Valhain recebe uma carga de caçador e aumenta sua velocidade de movimento. Habilidade 1 Caçada Sangrenta Valhain atira um Gládio Vermelho no inimigo, causando dano em área em seu alvo e ao redor. Habilidade 2 Maldição da Morte Valhain atira um Gládio Amarelo no inimigo, causando dano e atordoando o alvo. Suprema Chuva de Balas Valhain dispara seis projéteis de prata de uma vez. Quando o mesmo alvo é atingido várias vezes, o dano subsequente diminuirá. Cada projétil que atinge o alvo acrescenta uma carga de caçador e aumenta a velocidade de ataque. Valhain é a personificação do dano no campo de batalha. Ao manter seu status de caçador ativo, o bônus de velocidade de Valhain o ajuda a se posicionar da melhor maneira possível. Nas rotas, Valhain basicamente usa suas habilidades 1 e 2 de forma intercalada, com ataques normais frequentes. A habilidade suprema de Valhain é usada principalmente para causar um dano explosivo quando o inimigo estiver próximo a ele, ou para finalizar os inimigos que já estejam com a vida baixa. Dominar a arte do posicionamento e combinar os ataques normais com suas habilidades garante que Valhain ficará livre para causar dano nas lutas em equipe. Assim, o caçador de demônios garantirá a vitória para sua equipe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho